Um mergulhador teve o desprazer de ficar frente a frente com um dos predadores mais temidos do oceano. Um grande tubarão branco foi o responsável por devorar a perna de Henry Roser, na frente de seus amigos. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história de Henry, um mergulhador apaixonado que por muito pouco não teve a sua vida ceifada por um tubarão branco. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então chega junto com um amigo do canal, já deixa o seu like e se inscreva para você não perder nenhum de nossos vídeos. E depois da vinheta, tá ligado né? A vida marinha é uma das coisas mais lindas para ser explorada. E por isso muitas pessoas se aventuram no oceano em busca de descobrir e apreciar os animais marinhos. Esses são os mergulhadores e pescadores. Eles pescam e capturam imagens extremamente lindas de animais magníficos. E por esse motivo, muitos acabam se esquecendo de que além da beleza marinha, existem também perigos mortais nadando nas águas salgadas. O perigo são inúmeros tubarões de várias espécies. Alguns são sim inofensivos, porém a quantidade dos que são extremamente perigosos é bem maior. Henry Borse foi um homem que vivenciou um terrível pesadelo contra um grande tubarão branco. Ele era um mergulhador holandês-australiano, cineasta subaquático e músico. Henry nasceu em Rotterdam no dia 25 de março de 1934 e migrou para a Austrália quando era adolescente, em 1954. Ele aprendeu a usar um aqualungue com seu pai, um tipo de equipamento de mergulho, escuba, que consiste num cilindro de ar comprimido. E além disso, treinou como artista gráfico. Sua jornada de Rotterdam para a Austrália, só abriu novas possibilidades pelo seu espírito aventureiro. O encanto empilhotizante das praias atraiu Henry para as águas salgadas. Ele descobriu a sua paixão pelo mergulho. Durante sua adolescência, ele demonstrava sua aptidão para correr riscos. Na água, ele estava em um mundo só dele, se deliciando com a beleza do fundo do mar. Era uma paixão admirada por muitos de seus amigos. Seus mergulhos eram sempre sadios, sem eventos perigosos ou algo do tipo. Porém, no dia 29 de novembro de 1964, isso mudaria. Era um domingo tranquilo como qualquer outro. Henry e alguns amigos se preparavam para mergulhar em mais uma aventura no fundo do mar. A expedição seria feita na ilha Lady Julia Paracy, localizada a cerca de 22 quilômetros da balsa. A paisagem que cercava a ilha era de tirar o fôlego. Lá era o lar de muitas focas, e por isso muitos predadores rodeavam a ilha. Os mais temidos eram os grandes tubarões. Perigosos não só para as focas, mas também para os seres humanos. Para mergulhadores, este fato destaca a importância de estar ciente da hora do dia e da posição do sol ao mergulhar em áreas onde grandes tubarões brancos são avistados. Mesmo sabendo de tudo isso, o Henry e sua equipe embarcaram ansiosos para um mergulho. Eles já estavam preparados para pularem na água. O Henry estava vestido com uma roupa de mergulho preta, acentuada com listras amarelas. Ele levou consigo seu equipamento de câmera, determinado a capturar imagens das focas e seu modo de viver. Enquanto o Henry se preparava, alguns de seus amigos conversavam com os guias do barco. Eles falavam sobre um notório e grande tubarão branco, que estava bem conhecido na região. O animal era conhecido como Big Ben. E estavam surgindo rumores de que o predador era diferente dos demais de sua espécie. Seu comprimento era monstruoso. Muitas pessoas ao avistar o animal, confirmaram que ele media cerca de 20 pés de comprimento. O Henry demonstrava para todos que sentiam uma total descrença sobre o assunto. Porém, ele e seus companheiros mergulharam com os rumores do tubarão Big Ben em suas mentes. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar brutalmente. Henry mergulha nas profundezas do oceano ao meio-dia. O sol os deixava aquecidos. Henry estava ansioso para expandir a sua coleção de imagens subaquáticas. Cerca de uma hora e quinze da tarde, o Henry emerge das águas. E sua câmera havia capturado um conteúdo comum, não muito diferente do que já havia capturado. Ele estava insatisfeito. Por isso, chamou seus dois amigos para mergulhar novamente. Seus amigos o acompanharam em um segundo mergulho. Dessa vez, o trio encontrou Focas brincando alegremente no meio das ondas. Vendo isso, o Henry começou a filmar os animais em sua divertida aventura. As fortes ondulações estavam dificultando o Henry a fazer as suas filmagens. Mas ele não desistiu e continuou tentando. De repente, um forte impacto o sacode. Aquilo sim, era algo em comum. O Henry então mergulha para ver o que havia acertado com tanta força. Ao mergulhar, ele sente uma forte dor em uma de suas pernas. Naquele momento, o Henry percebeu que sua perna estava presa nas mandíbulas de um grande tubarão branco. Ele ficou petrificado por alguns segundos, pensando nos humores do grande tubarão Big Bang. A adrenalina tomou conta de seu corpo e logo o Henry começa a se desesperar. Ele tenta gritar por socorro, mas a água salgada do mar entra o tempo todo em sua boca e o permite apenas gargarejar. Henry começa a ver sua vida passar através de um filme em sua mente. Felizmente, um de seus amigos estava nadando nas proximidades. Ele ouve algo se debatendo na água e olha para trás. Ele se deparou com dois braços saculejando sobre a água e uma grande mancha de sangue se aproximando dele. Imediatamente, ele se dá conta de que estava acontecendo e nada até o Henry. O amigo se depara com um grande tubarão com suas mandíbulas maciças cravadas na perna de Henry. O tubarão finalmente havia arrancado a perna de Henry. Vendo isso, o rapaz sabia que cada segundo contava para salvar a vida de seu amigo. Então ele começa a arrastar Henry para longe da mancha de sangue. Logo, eles encontraram o outro amigo e quando eles acharam que seria mais rápido a remoção de Henry da água, o tubarão torna a aparecer. Eles poderiam afastar o predador com seus arpões, porém, o que poderia ser usado para se defenderem não estava em suas mãos, e sim nas costas, porém, para conseguir alcançar o arpão onde eles precisariam soltar o Henry. Era arriscado demais. O tubarão já havia arrancado um pedaço de sua perna, porém, ainda tinha carne ali para ser devorada. Ele então borde no local ferido, e nesse momento o Henry é arrastado para o fundo do mar. A visão dele começou a ficar turva, mas ele lutava para se manter consciente o tempo todo. Seu corpo começou a ficar atormentado com a dor profunda e a exaustão. Ele havia perdido todas as esperanças de sobreviver àquele ataque, mas foi aí que seu amigo os seguiu e conseguiram chegar perto de Henry e do predador. Eles conseguiram atingir o predador com o arpão várias vezes, e dessa forma, o predador não aguentou. O tubarão finalmente soltou Henry e desapareceu nas profundezas. Com a ajuda de seus amigos, o Henry voltou à superfície e conseguiu chegar no bar. Lá, ele recebeu os primeiros socorros de imediato. Seus ferimentos eram horríveis e sua vida estava por um fio. Ele foi levado ao hospital, hospital e lá foi realizado uma cirurgia de emergência. Os médicos se dedicaram muito e salvaram a sua vida. Foi uma batalha contra o tempo, pois o seu corpo estava mutilado e ele havia perdido muito sangue. Reparar a sua carne dilacerada e ossos quebrados foi extremamente difícil. Ele sobreviveu o ataque depois de uma extensa cirurgia e um processo cansativo de reabilitação. Apesar de seu sufoco, o Henry voltou a explorar o oceano. Ele produziu um documentário chamado Savege Shadows, no qual recriou a cena de um grande tubarão branco removendo sua perna esquerda. No documentário, ele mostra imagens reais do ataque e conta a reconstituição emocionante de sua história. Muitos passaram a culpar o lendário Big Bang ao ataque brutal de Henry. Especialistas também passaram a especular sobre os possíveis gatilhos de agressão do tubarão contra o Henry. Após mais investigações, muitas teorias sugeriram que o cheiro de um cachorro em que ele tinha acariciado na costa poucas horas antes do mergulho estimulou o ataque. E também, com um amarelo brilhante em seu maior, melhor poderia ter atraído o tubarão para o Henry, fazendo pensar dele como uma presa em potencial. A história de Henry só nos mostra o quanto a intromissão humana prejudica não só os animais, mas também a nós mesmos. Diga pra mim aqui nos comentários se você já conhecia essa história incrível. E deixe também sugestões e temas de vídeos para a gente trazer aqui no canal. Não deixe de se deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Muito, mas muito obrigado por assistir e até a próxima galera. Fui!